O que é o Jornal Económico? E pode entrar em contacto connosco para o endereço de e-mail que criámos propositadamente para esta emissão, iot.jornaleconómico.pt, pode enviar-nos as nossas questões, estamos aqui para responder a elas. E como convidado para nos ajudar a perceber este tema, temos connosco na redação Miguel Amado, partner de Advisory da UI, muito bem-vindo Miguel e obrigado por estar connosco esta tarde. A internet, tal como nós a conhecemos, faz parte rotineira da vida de milhões de pessoas e é a rede que permite que estejamos agora ligados neste webinar, por exemplo. Mas a chamada internet das coisas, ou iot, está a revolucionar a forma como a rede funciona a nível mundial e a conectar agora objetos físicos. IOT é um acrónimo que já faz parte do dia-a-dia de muitas pessoas e está nas bocas do mundo. E se calhar, Miguel, começaríamos por definir então o que é que é iot para percebemos melhor. Muito obrigado, Luís. IOT, a internet das coisas, acaba por ser um ecossistema onde objetos, máquinas e pessoas podem interagir de uma forma livre e destaca aqui duas palavras, o ecossistema e interagir, porque é bastante mais do que apenas comunicação. Há aqui um efeito dinâmico entre esses vários elementos e o ecossistema, porque de facto todos eles têm influência uns nos outros e crescem em conjunto. E quais são, digamos assim, os principais fins desta internet das coisas, o propósito de ter esses vários objetos conectados entre si e a interagir, não comunicar, mas a interagir? Eu, se calhar, dividiria em dois grandes fins ou propósitos. Um, naturalmente, económico, esse ligado naturalmente a uma perspectiva mais corporativa. As empresas precisam de se adaptar a um mercado que está cada vez mais exigente, mais rápido, mais competitivo. E, naturalmente, que a conectividade, a internet das coisas, poderá ajudar que as empresas sejam cada vez mais competitivas. E, portanto, há aqui um fim económico. Existe também outro fim, que é um fim mais ligado ao bem-estar e à, podemos chamar, felicidade das pessoas. Onde pode também ajudar as pessoas a viverem num mundo que ele próprio também, não só dos negócios, mas o mundo em si. Temos um mundo em constante mudança. Como, por exemplo, trazer pessoas, criar proximidade onde há distância, criar segurança onde há insegurança. E, portanto, eu creio que podemos separar nestes dois grandes fins. Se formos depois detalhar, eu creio que o destino ou o que, de facto, a internet das coisas pode proporcionar é tão grande ou tão diverso quanto a criatividade humana. Muito bem. Se bem que essas mudanças sejam palpáveis no dia a dia, muitas delas já estão perfeitamente operacionais, atualmente quais é que são as indústrias em que se nota mais ou que é mais notório o avanço da internet das coisas? Eu pressuponho que são aquelas que estão, precisamente, ligadas à tecnologia, não é? Certo. E essas, talvez, as mais visíveis. Existe, naturalmente, um conjunto de indústrias onde o uso da internet das coisas não é visível, mas é a única forma de conseguir abastecer o mercado. Por exemplo, a indústria automóvel, onde existe uma cadeia de valor extremamente complexa, e uma cadeia logística ainda mais complexa, e que, para conseguir produzir tantos carros com tantas características tecnológicas e com tanta diversidade, só se consegue através de uma cadeia de valor toda automatizada e que comunique entre si, e mais do que comunique, que vá melhorando a forma de interagir e de trabalhar. E, portanto, há aqui algumas onde é mais visível, e as tecnológicas, naturalmente, porque têm na internet das coisas e na conectividade a visibilidade que há para fora, mas existem outras que, para conseguir produzir o que depois vendem, só conseguem através da conectividade das coisas. E, depois, existem outras indústrias que, se calhar, as pessoas não têm tanta noção, até a própria agricultura, hoje em dia já tem muita internet das coisas, a sensorização do sol, a sensorização da meteorologia, a antecipação de potenciais tempestades, enfim, tudo aquilo que pode influenciar uma colheita, e que também já se encontra relativamente bem disseminado no mundo, certamente, em Portugal também. Muito bem. Isto é um fenómeno crescente, e há pouco o Miguel dizia que é algo que traz felicidade ao cotidiano das pessoas. Por exemplo, através do controle remoto de eletrodomésticos ou alarmes de casa, a previsão, Miguel, é que esta conectividade se alastre cada vez mais a outras coisas, não é? E que o nosso mundo se torne cada vez mais IoT. Sim. Eu creio que, do lado corporativo, é obrigatório. É obrigatório porque vai ser a forma que as empresas e as organizações têm para melhor conseguirem desenvolver as suas atividades e serem competitivas no mercado. Numa perspectiva já pessoal, mais humana, nesta altura eu creio que é inquestionável que se vai alastrar cada vez mais, até porque a geração, abaixo da nossa, já é nativa das tecnologias, os millenials, e vivem muito para a experiência, mais do que para a posse, e a internet das coisas consegue-lhes dar o imediatismo de muitas das experiências, e portanto creio que, nesse sentido, para já, na próxima década, certamente que só se vai alastrar. Muito bem. Ora, durante esta última semana promovemos precisamente este webinar junto dos nossos leitores, e esta questão da IoT, da internet das coisas, levantou algumas questões. Uma delas foi da leitora Laura S, que pergunta, um investimento grande por parte de muitas empresas para capacitar objetos com a comunicação não será sentido pelo consumidor na aquisição de máquinas ou de bens, do produto final, etc., quão mais caros serão os preços? Se calhar o Miguel não é a pessoa para quantificar esses preços, mas... Eu acho que o preço dos produtos vai sempre depender da oferta e da procura. Eu não creio que esteja diretamente ligado à inovação tecnológica que os produtos tenham relativamente à internet das coisas. Se tiver, se as características que a internet das coisas vão trazer para certo produto tiverem valor acrescentado para o consumidor, aí certamente acrescentará valor e o preço será mais caro. Se não criar, eu creio que não vai haver grande diferença. E hoje em dia, isto é algo que tem sido, que se pode constatar ao longo dos últimos anos, existem máquinas de café que já estão ligadas via bluetooth, não as vejo mais caras do que as outras. A tecnologia em si até é relativamente barata. A experiência e o valor que vão dar ao consumidor é que vão ditar, depois o preço vai ser mais caro. Até porque depois também se impõe aqui a lei da competitividade, não é? E, portanto, as marcas competem umas com as outras e querem competir também no preço final para que o consumidor possa escolher. Aliás, a conectividade já parece que é um lugar adquirido e um lugar comum em muitos dos produtos hoje em dia. Os carros, já hoje em dia todos eles têm uma conectividade para conseguir aceder ao carro via internet. E não são coisas muito mais caras. Muitas são uma opção. Há outras que já vêm em bebidas, mas eu não creio que vá aumentar, de uma forma muito rápida, eu creio que não vai aumentar os preços. Exponencialmente. O valor que vai criar, isso sim, é que vai ditar o preço. Ainda sobre o impacto social, o leitor Afonso M. pergunta, em Portugal, e olhando para o drama que vivemos no ano passado com os incêndios, e esta é uma pergunta pertinente, a IOT já está a ser aplicada em serviços públicos, como bombeiros, polícia, para aprimorar a prestação da resposta no contexto nacional. Sim, no contexto nacional, eu creio e acompanho naturalmente, como qualquer cidadão, o que tem vindo a ser feito para a prevenção e combate aos incêndios. Não tenho dados em detalhe que permitam dizer aqui, de uma forma muito taxativa, que existe a solução A, B, C ou D. Sei sim que existem um conjunto de soluções baseadas na internet das coisas que podem ajudar, sobretudo, à prevenção, que eu creio ser mais importante do que o combate. Existem drones que podem analisar o território, que podem mapear de uma forma recorrente o território físico e criar uma camada digital que me permita analisar e ver se existem condições que sejam propícies a criar a formação de incêndios ou não. Existem sensores que podem ser dispersos também pelo território. Eu lembro de ter visto até aqui há uns tempos algo que era Internet of Trees. Internet das árvores. Exatamente, uma conjugação, um uso do acrónimo de Internet of Things aplicado especificamente às florestas, onde permite criar essa imagem digital de um território, de uma floresta, e em conjunto com outros sensores, estamos a falar de sensores de velocidade de vento, sensores de temperatura, temperatura no sol, temperatura atmosférica, que podem, cruzados entre eles, identificar potenciais situações para a criação de um incêndio. Mais importante do que a própria sensorização e as soluções tecnológicas e físicas é a forma como se utilizam os dados. O histórico, e isso devíamos aprender muito com o ano passado, permite-nos identificar essas potenciais situações e prever, porque no combate estamos sempre limitados à resposta física dos meios, humana, e aí eu creio que a Internet das coisas já está relativamente bem implementada. Mas não só isso, não me cabe a mim. Claro, é muito específico. Mas quando falamos numa quase infinitude de aplicações, levanta-se também a questão da hiperconectividade. Concorda que vai ser necessário encontrar um maior equilíbrio quanto ao uso de tecnologia ou este é o futuro e é assim que ele se apresenta e já é um dado adquirido, como dizíamos há pouco? Eu creio que talvez seja um misto, mas é um dado adquirido. Quer dizer, nós acompanhamos a evolução tecnológica. A nossa geração foi crescendo com uma evolução tecnológica considerável. Somos o tempo ainda, se que não havia a Internet. As gerações atuais, ou a geração millennials e mesmo a seguinte, já são nativas digitais. E, portanto, a tecnologia já nem se põe em causa à sua utilização. É instintiva? É instintiva. Portanto, a conectividade está e vai continuar a estar presente na vida das pessoas. Eu creio que a hiperconectividade é algo que já existe. Nós, muitas vezes, nem nos apercebemos dela. Nem nos apercebemos dela, mas eu saio de cada primeira coisa que faço, eu ligo uma aplicação que me diz qual é que é o trânsito e, portanto, já estou. E já nem ligo, já é um passo natural. E, portanto, acho que é inevitável. E são as grandes empresas que vão ter que se adaptar também para evitar problemas de maior, quando falamos de interconectividade. E para que os consumidores estejam protegidos, não é? Sim, sim. Muito bem. Ora, relembro, então, para quem está a acompanhar este webinar em direto, através do site do Jornal Económico e também da nossa página no Facebook, que pode entrar em contato connosco através do endereço eletrónico iot.jornaleconómico.pt iot.jornaleconómico.pt e colocar quaisquer questões para que o Miguel Amado possa responder. Questões, obviamente, relacionadas com este nosso tema de hoje, a internet das coisas. Ora, falávamos, então, desta amplitude de aplicações, as pessoais e aquelas que são mais abrangentes. E lembro também que em Barcelona, isto agora para focar aqui nos serviços públicos, também é um bocadinho a área do Miguel, em Barcelona já há muitos serviços municipais que estão ligados em rede para melhoria, precisamente, da qualidade de vida dos munícipes, como é o caso da recolha de lixo e da logística de tráfego. Queria destacar mais algum, Miguel, algum exemplo mundial que se possa destacar. Eu acho que existem muitos exemplos até nacionais que se podem destacar. Naturalmente, Barcelona tem uma projeção muito grande, por diversas razões, mas essas soluções que são já utilizadas, já existem também em alguns municípios portugueses. Não vou estender muito a isso. Exemplos concretos, sim. Exemplos concretos, mas já existem, sobretudo a questão da recolha de lixo. E a recolha de lixo até é muito interessante, porque existem sensores que permitem perceber quão cheio está o contentor e permite, naturalmente, otimizar as rotas e a recolha. E isso reflete-se em melhor serviço ao cidadão, lá está aquela perspectiva do bem-estar do cidadão, mas também, numa perspectiva económica, de otimizar custos e, naturalmente, ter um custo muito menor com a própria operação. E depois existe o passo seguinte, e também já está a ser feito cá em Portugal, em alguns sítios, que é cruzar isso já com outro tipo de sensibilização de tráfego. Também já existe, em muitos casos, e conseguir perceber se vai haver trânsito, se não vai haver trânsito e ter também gestão dinâmica de rotas, ou cruzar até com, porque não, com dados de meteorologia e com agendas de eventos, para perceber também potenciais picos e também algumas dificuldades nessa recolha. E, portanto, existe aqui, e lá está o tal ecossistema a funcionar. Vários sensores, vários dados, várias análises. E aquela tal interação. Exatamente. Para benefício, precisamente, dos cidadãos. E é interessante termos falado aqui da recolha de lixo, porque duas das palavras que estão muito em voga e que fazem parte do léxico do dia-a-dia são a pegada digital e a pegada ambiental. E aqui está um bom exemplo de como a pegada digital pode beneficiar a pegada ambiental, ou, neste caso, proteger o ambiente também. Falávamos há pouco da internet das árvores, da proteção ambiental através de sensores, e aqui também, mais uma vez, a recolha de lixo se calhar poderá ser otimizada através do uso de IoT. Exatamente. E aqui, depois, também está um pouco a forma como cada um, como cada pessoa está conectado. As coisas vão estando conectadas, mas são as pessoas que ditam um pouco para que é que estão conectadas e como é que estão conectadas. A pegada digital é algo que é extremamente importante. Eu creio que lá está para aquelas gerações nativas que têm menos consciencialização do impacto dessa pegada digital para ele já é natural. Para nós, se calhar, ainda não é tão natural e, portanto, temos uma tendência em analisar melhor o que é que essa pegada digital vai significar. Mas é essa pegada digital que também vai permitir que o ecossistema da internet das coisas funcione cada vez melhor. E para que esse ecossistema funcione, precisamente, cada vez melhor, a internet das coisas não funciona por si só e é interdependente do trabalho e das evoluções noutras áreas, como é o caso do 5G, porque tem a ver com a rapidez de conexão. Portanto, temos aqui várias áreas da tecnologia que se interajudam e que não vivem umas sem as outras. De todas, aliás, é um ecossistema extremamente complexo. Há bocado falámos das coisas, das pessoas, dos objetos que interagem, mas para haver essa interação há um conjunto de tecnologias e, sobretudo, são tecnologias muito dispersas por diferentes funcionadores, por diferentes produtores de tecnologia. E só para dar uma pequena ideia de uma forma relativamente simplista, mas estruturada, existe naturalmente o sensor físico que permite ler tudo o que está à volta dele, estamos a falar de tudo, que sejam temperaturas, movimentos, enfim, qualquer coisa que se possa medir. Depois temos naturalmente a comunicação, porque se não for conectado não poderá fazer parte do tal ecossistema. Existem naturalmente as telecomunicações, as empresas de telecomunicações têm que depois suportar essa conectividade. Existe a parte da cloud onde os dados depois são processados. E armazenados. E armazenados. E depois existe também algo que é extremamente importante e há bocado falámos dos fins e a internet das coisas visa também responder a algo, a uma exigência muito grande do mundo atual que é rápida. Eu com estes sensores todos consigo produzir muitos dados, muitos mais do que qualquer pessoa possa analisar e, portanto, a análise destes dados tem que ser feita por tecnologia, naturalmente. E depois o uso destes dados de uma forma proactiva também tem que ser feito através de tecnologia. Temos a inteligência artificial que poderá e deverá utilizar os dados de uma forma lógica e que permita identificar padrões e que permita, por exemplo, ter uma abordagem de previsão em vez de reação ao futuro. E, portanto, quando olhamos para a parafernália de tecnologias que fazem parte desse ecossema, a internet das coisas torna-se realmente algo muito abrangente. E depois temos ainda mais, se estivermos a falar de dados sensíveis e importantes, a questão do blockchain que pode vir a dar a segurança à forma como esses dados são geridos e transacionados. E é precisamente de segurança, até porque inevitavelmente é uma das questões que se impõe quando falamos numa cloud em dados, em tantos dados a serem manipulados ao mesmo tempo e que terão certamente de ser bem guardados e bem geridos. Estamos a falar de clouds, muitas delas públicas, para que os objetos também possam comunicar. Há, por parte dos decisores, o objetivo de assegurar ainda mais a segurança e a privacidade dos dados são os intervenientes neste ecossistema? Há, eu creio que inclusive está na ordem do dia. Eu separaria aqui também, então, em dois aspectos que eu creio que são... O da indústria, não é? Sim. A primeira, a privacidade dos dados. A privacidade dos dados que pertence a cada um de nós. E aí há, naturalmente, legislação que está a ser aplicada sobretudo na União Europeia, através do já conhecido Regulamento Geral de Proteção de Dados, que permite que a pessoa seja dona dos seus dados e que defina como e quando é que devem ser utilizados. Exatamente. Depois existe a segurança de tudo aquilo que corre na internet das coisas numa perspetiva mais corporativa. E aí, naturalmente, que é do interesse das organizações em que haja uma proteção. Porque, sobretudo no meio corporativo, não há volta a dar. A conectividade da internet das coisas... Nós há pouco falávamos disso em off. Não há um funcionário de uma empresa que possa dizer que eu não quero estar conectado. Exatamente. E, aliás, porque a internet das coisas não funciona apenas ligado a uma empresa. Funciona já numa cadeia de valor, onde existem várias empresas. Portanto, eu não tenho uma opção de sair. E, então, tenho que garantir essa segurança. Há aqui um paradigma que acho importante destacar. A tecnologia vai andar sempre à frente e vai evoluir de uma forma muito mais rápida do que a segurança ou até a legislação. Nós sabemos que tudo o que sejam regulamentos que venham a proteger a privacidade de dados ou até obrigar a proteger interações entre objetos, etc., vai andar sempre de uma forma mais lenta. E, portanto, isto é uma realidade com a qual vamos ter que lidar. vai, naturalmente, depender da sensibilidade e da capacidade de atuar dos decisores. Mas eu creio que, e estando em contacto com muitas organizações, sejam elas lucrativas ou não lucrativas, no caso do setor público, tendo estado em contacto com muitas destas organizações, a preocupação é elevada. É. E mais tarde ou mais cedo, esses decision makers, e perdoem-me a expressão em inglês, terão, inevitavelmente, de acompanhar este crescimento tecnológico com leis que possam, então, proteger tanto empresas quanto os privados. E, neste aspecto, ainda a falar de segurança, mais um leitor enviou-nos esta semana uma pergunta, o Luís S., a dizer, os sensores aplicáveis a peças de mobiliário, por exemplo, ou até de roupa, como ele já leu, podem pôr em causa a nossa liberdade? Ou seja, será que vamos chegar ao ponto em que cada um dos nossos passos pode ser seguido e detetado? É uma resposta fácil e difícil. É quase como um Big Brother de vida real, não é? Sim. Eu creio que, se aplicarmos, e mais uma vez, ao indivíduo, eu creio que a legislação que está em vigor e para onde caminha também qualquer evolução será nesse sentido. É dar a possibilidade de escolha à pessoa. Sim. Porque eu posso querer estar totalmente disposto. Eu posso querer que toda a gente sabe onde é que eu ando. e há casos interessantes, por exemplo, ligados sobretudo a crianças ou a indivíduos que tenham necessidade de algum apoio especial e que é de todo o interesse, até para o seu bem-estar e para a sua saúde, que se saiba a qualquer altura onde é que essa pessoa está. Eu, se calhar, não gosto que, por questões de privacidade, que saibam onde é que eu ando durante o dia, mas se por acaso tiver um acidente ou tiver algo físico que me impossibilite de mexer, se calhar vou gostar que alguém saiba onde é que eu estou. Sim. E, portanto, eu creio que aqui o importante é garantir que seja uma questão de escolha. E eu acho que a legislação, neste momento, caminha para esse sentido. Eu posso optar por não estar conectado. Apesar de que, como dizíamos há pouco, em off, ser quase impossível ter essa escolha. Sim, eu posso, mas naturalmente, como em tudo na vida, há um trade-off. Se eu quero obter alguns benefícios, naturalmente tenho que ter aqui alguns custos. Eu não posso querer saber qual é que é o melhor caminho para o trabalho, mas não estar conectado. Então, isso é complicado. Há que dar para receber também. E depois, a escolha pertence a cada um, não é? Depois, como aplicar no dia-a-dia, mas também no lar, no local de trabalho, etc. Como já mencionámos. Recebemos agora uma pergunta do nosso leitor César O. Que é a seguinte. Qual a aplicação ou o impacto na ótica do próprio que a IoT terá no ramo imobiliário? No ramo imobiliário, temos várias aplicações. Eu lembro-me de algumas muito específicas, mas no ramo imobiliário em Portugal, talvez não se aplique tanto, mas existem, por exemplo, sensores para medir a estrutura física de um prédio e que, portanto, dá uma informação também da estabilidade do próprio imóvel e que pode, naturalmente, contribuir para a medição do seu valor. E, portanto, mais uma vez, transparência e quem ganha, naturalmente, é quem é o consumidor, quem vai comprar. Claro. E também, naturalmente, ajuda a quem tem que manter. Por exemplo, tudo o que seja movimentações pode dar um… isto, por exemplo, através das empresas de telecomunicações ou até sensores que medem movimentos de pessoas e de carros, pode caracterizar zonas de mais ou menos movimentação. Portanto, tudo o que é a internet das coisas vai criar muito mais transparência na caracterização do imóvel. E, portanto, vai, naturalmente, influenciar e, espero eu, naturalmente, criar uma precisão maior na realidade do preço, na razoabilidade do preço. Sim. Por exemplo, e no outro tema que é bastante atual, que é a ocupação turística, um tema atual e que divide opiniões, digamos assim, principalmente com este boom turístico nas duas grandes, nas duas maiores cidades portuguesas, a IoT também pode ser aplicada para avaliar o movimento de pessoas e para avaliar também o desgaste, por exemplo, a utilização dos próprios imóveis por parte desses turistas. É uma possibilidade, não é? É uma possibilidade. Como falámos há pouco, eu creio que a utilidade e a aplicação da internet das coisas vai tão longe quanto a criatividade humana. E eu creio que esse é um dos aspectos muito interessantes da internet das coisas e é a capacidade de se conseguir gerar novos serviços, novas formas de trabalhar, novos modelos de negócios e eu creio que esse é um dos aspectos extremamente importantes. Portanto, a forma como a internet das coisas gera dados e como esses dados podem ser utilizados via o seu valor e a questão da aplicação e sustentabilidade económica é extremamente importante porque este ecossistema naturalmente que se baseia em tecnologia e alguém tem que manter essa tecnologia. Falámos há pouco, o custo do sensor é relativamente baixo, mas depois a sua manutenção, calibração, substituição, etc, implica alguns custos. E se eu não tenho isto, se eu não levo em conta estes dados na minha análise de investimento em IoT, acabo por ter, se calhar, criar centros de custos em vez de ter benefícios. E, portanto, é extremamente importante que haja esta abordagem face ao IoT numa perspectiva de sustentabilidade, sustentabilidade económica também. Ora, numa outra área, não menos importante, temos uma pergunta da leitora, penso que é a Ossana, Ossana S, que gostaria de saber quais as restrições legais que podem dificultar o investimento em IoT por parte das instituições financeiras. Portanto, estamos agora a falar da banca. Confesso que a banca não é a minha área de eleição. Mas talvez estas se prendam também com proteção de dados e com... Tudo o que tenha, tudo o que tenha, e a banca tem uma característica muito própria, que são as instituições que têm as tecnologias mais antigas. São aquelas que são mais difíceis de entrar, que estão menos supostas exatamente por questões legais e de segurança. Agora, vai ser inevitável porque as formas de pagamento estão cada vez mais disseminadas com base em Internet of Things. Eu posso pagar com telemóvel, eu posso pagar... Tenho imensas formas de pagar. Transações financeiras cada vez mais vão ser baseadas em tecnologia e eu creio que aqui uma das coisas que vai causar a diferença é o blockchain. Porque o blockchain permite que a comunidade que está envolvida nas transações financeiras possa validar. Portanto, vai trazer muito mais transparência. Agora, questões de restrição, o setor financeiro é o setor, provavelmente, com maior nível de regulação e o mais complexo. E, portanto, vai certamente... A internet das coisas vem trazer ainda mais complexidade a essa regulação e a essa supervisão. Apesar de que nas operações do dia-a-dia, vemos na banca e em específico no caso de Portugal, uma enorme digitalização, principalmente nos últimos anos, não é? Em que a banca se tornou muito mais friendly, muito mais fácil. Na parte de retalho da banca. Sim. Depois estamos a falar da parte interna. Exatamente. E aí a supervisão é a tal que eu acho que vai, naturalmente, ter uma complexidade acrescida com toda a proliferação da internet dos países. E há quem tema também, dada esta proliferação que temos estado a falar neste webinar, há quem tema também uma enorme perda de mão de obra humana. E durante a minha pesquisa para este webinar, vi muitas questões levantadas, principalmente no setor da agricultura, que também, se prevê, vai ficando cada vez mais automatizado. Miguel, o que é que tem a dizer em relação a esta digitalização de uma área que vive muito da mão de obra humana? Eu acho que, historicamente, a história tem demonstrado que cada vez que há uma revolução, uma disrupção, há sempre esse receio. E o ser humano, por natureza, tem medo do desconhecido mais do que da mudança. A revolução industrial já o mostrou, não é? Exatamente. E eu creio que não há mal nenhum e é inevitável que muitas tarefas repetitivas e que realmente têm pouco valor acrescentado, possam ser levadas a cabo por tecnologia. Agora, o que a história também nos mostra é que são criados novos tipos de emprego, são criados novos tipos de necessidade de intervenção humana. E eu creio que este caminho, ninguém o pode definir, eu tenho quase a certeza que os empregos dos meus filhos vão ter-se, se calhar nem sequer foram inventados. Exato. Veio uma função nova, muito recentemente, agora com o RGDPD, com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, GDPD, a figura do supervisor de dados. E era algo que não existia. A pessoa que garante que essa proteção é implementada. Exatamente. E, portanto, toda esta transformação digital, toda esta questão da internet, das coisas, vai criar outro tipo de oportunidades. As oportunidades. No fim do dia, depois é uma questão também de equilíbrio social. Há aquele medo muito grande que um dia as máquinas vão dominar tudo. Exato. O mundo é um mundo humano e, portanto, há aqui um equilíbrio que vai sendo sempre dado pelo próprio mercado. Quando houver demasiadas máquinas a produzir e poucas pessoas a comprar, naturalmente vai-se inverter um pouco, um bocado, é feito pelas pessoas e não pelas máquinas. Claro. E não nos podemos esquecer também que há sempre os dois lados da moeda. Enquanto falamos, talvez, no receio quanto à perda de mão de obra humana, há sempre o outro lado que, e neste caso, que a IoT vai permitir uma produtividade muito maior quando estamos a falar da agricultura mundial e que, muitas vezes, está à escassez de produtos, precisamente por falta de automatização. Mas eu acho que a internet das coisas, na agricultura em particular, não vem retirar mão de obra. Eu acho que a maior parte da mão de obra já tem sido substituída na relação industrial, das grandes máquinas que lavam o campo e que fazem colheitas, etc. Mas sim para antecipar potenciais situações de pragas, ou de escassez de alimentos, etc. Sim, sim, sim. E, portanto, eu acho que vai ser exatamente o oposto. Vai criar até mais oportunidades, porque se houver mais capacidade produtiva, naturalmente vai ser necessário mais intervenção humana, nem que seja indiretamente, porque vai ser preciso mais uma máquina para apanhar mais uma colheita e, para produzir essa máquina, há toda uma cadeia de valor e de pessoas que vão ter que contribuir, naturalmente. Muito bem. Nós já sabemos, então, que Portugal é um país que está na vanguarda no que toca a várias áreas da tecnologia, nomeadamente nas telecomunicações. Diogo, há a pergunta. Portugal tem sido visto como pioneiro, precisamente, em áreas relacionadas com a digitalização e a tecnologia. Como é que o Miguel posiciona Portugal, nesta altura, em termos de IoT? Eu creio que... Em casos específicos? Já tentamos aí... Eu creio que Portugal tem uma característica excelente para servir de laboratório de tecnologias. Tem uma dimensão geográfica relativamente contida, não é nem demasiado pequena, nem demasiado grande. Tem uma população muito aberta e orientada à tecnologia e tem sido palco para um conjunto enorme de experiências tecnologias ao nível de tecnologias, nomeadamente na Internet of Things. A própria realização de um conjunto enorme de seminários e de eventos tecnológicos, que passaram a ser em Portugal, acho que são representativos disso. Especificamente na Internet das Coisas, já temos muitas indústrias que já estão a utilizar de forma bastante disseminada. Temos a indústria automóvel, que em Portugal já tem um uso largo da Internet das Coisas. Existem muitas empresas que estão agora a experimentar a Internet das Coisas para manutenção preditiva. Já estamos a falar de sensorização com produção de dados, com inteligência artificial para analisar esses dados e depois, naturalmente, conseguir antecipar necessidades de manutenção ou até de aquisição de novos bens. Tal como falámos há pouco no exemplo da florestação, não é? E, portanto, eu diria que estamos no comboio da frente. Não somos os primeiros, mas creio que estamos numa posição privilegiada neste momento. Muito bem. E temos também decisores a nível interno, ou seja, os próprios criadores de IoT e de ferramentas necessárias para a implementação da Internet das Coisas a nível nacional. Também temos. Temos, temos. Temos já empresas que já estão a disponibilizar para o mercado soluções de IoT já totalmente integradas para saber onde é que está o meu cão, para saber onde é que está a minha mochila, para saber onde é que está o meu carro. Portanto, garantir que essa interconectividade, de facto, tem uma aplicação prática que, na perspectiva do cidadão ou do indivíduo, que seja justificável. Porque, no final do dia, ou tem uma aplicação corporativa e economicamente é justificável a utilização da Internet das Coisas, ou então, numa perspectiva pessoal, humana, eu tenho que perceber se, de facto, para mim é útil ou não. Muito bem, nós estamos quase, quase a terminar este webinar sobre IoT, mas ainda espaço para uma última pergunta e que acaba por resumir estes nossos 45 minutos de conversa. Um colega do Miguel, Alexander Ponivierski, e eu não sei se pronunciei muito bem o apelido, é líder da UI e especialista, precisamente, em IoT, e revelou numa entrevista recente ao Jornal Económico que este acrónimo, este conceito, já não é um conceito futurista. E eu pergunto, daqui a quanto tempo considera que os objetos estarão tão ou mais ligados que as pessoas no mundo? Ó Luís, eu acho que... E os números... Eu acho que os números... Eu acho que aí podemos olhar para os números porque a resposta acho que se dá por si. Nós, neste momento, temos cerca de 7.6 mil milhões de pessoas no mundo inteiro. Certo. E dados de 2017 dizem-nos que temos cerca... Tínhamos cerca de 8.4 mil milhões de objetos ou aparelhos ligados entre si, ligados na internet. A estimativa para 2020 é que estes objetos passem para 30 mil milhões, enquanto que as estimativas da ONU relativamente ao crescimento da população para 2050 seja entre 8 a 10 milhões de habitantes. Portanto, a quantidade de objetos conectados já é e vai continuar a ser cada vez mais superior ao número de pessoas. Portanto, isto, de facto, cabalmente, justifica um pouco aquilo que o meu colega disse, e que, de facto, a internet das coisas já é uma realidade. Depois, naturalmente, no final do dia quem está mais conectado são as pessoas, porque as pessoas conectam-se através das coisas. As coisas entre si não têm um fim só por si. Porque no final do dia há sempre a pessoa que ou se conecta ou que beneficia dessa conexão. Muito bem. Miguel, muito obrigado pelo seu contributo. Percebemos, então, que as pessoas já estão ligadas e que os objetos vêm por consequência. Agradeço a todos os que acompanharam este webinar especial IoT, Internet das Coisas, através do site do Jornal Económico e da nossa página no Facebook. Nós prometemos voltar em breve com mais webinars com temas interessantes e para poder esclarecer algumas dúvidas que tenha e pode continuar a acompanhar esta parceria entre o JTE e a UI. De resto, todos os dias no site do JTE tem informação atualizada, não só sobre economia, mas muitos outros temas relevantes. E, à sexta-feira, estamos nas bancas. Muito obrigado a todos. Boa tarde. 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 Boa tarde.